Olá pessoal, hoje neste vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu utilizo o esterco de codorna aqui na nossa horta. Eu vou falar também um pouquinho para vocês sobre os benefícios desse esterco tão rico em nutrientes e também os cuidados na hora de utilizar. Eu tenho uma pequena criação com apenas 8 codornas fêmeas que me fornece esterco suficiente para usar aqui na nossa horta e ainda comercializar uma boa parte. Com esta pequena criação eu consigo em média 800 gramas de esterco por semana. Pode parecer pouco, mas não é, pois o esterco das codornas é extremamente concentrado. Para vocês terem uma ideia, o esterco de codorna contém 20 vezes mais nitrogênio do que o esterco bovino. Ela também possui quatro vezes mais fósforo e duas vezes mais potássio. Aqui no nosso canal a gente tem um vídeo onde nós explicamos os benefícios que cada um destes elementos traz para sua planta. Vale a pena conferir. Aqui está minha pequena criação. Como eu disse, são apenas 8 codornas. Elas são novas. Apenas duas já começaram a botar. Esse cordornil aqui ainda é provisório. Pretendo fazer um outro maior para poder aumentar o número de aves e também para facilitar o recolhimento do esterco e também dos ovos. Aqui embaixo é por onde eu retiro o esterco para colocar para curtir. Eu retiro daqui e coloco nesta bandeja, cubro, coloco na sombra e deixo curtir por 20 dias. Um dia sim, um dia não, eu venho aqui, reviro o esterco para facilitar o processo. Após os 20 dias, ela já está pronto para ser usada. Aí você pode usar de duas formas. Você pode misturar ele na terra antes de plantar, na proporção de 10 partes de terra por uma parte de esterco ou você pode polvilhar ao redor da planta. Lembrando sempre de usar em pequenas quantidades, pois o esterco é muito concentrado. Quando o esterco ainda não está curtido, ele exala um mau cheiro que é ocasionado pela amônia presente no esterco das aves. Uma maneira muito simples de acabar com esse mau cheiro é adicionar cal ao esterco. A cada 20 partes de esterco, você pode adicionar uma parte de cal e o mau cheiro desaparece. Esse processo deve ser feito antes de colocar o esterco para curtir. Além dessas duas formas de utilizar o esterco, você também pode optar por fazer um adubo líquido. Eu vou ensinar a fazer este adubo no próximo vídeo. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e continue nos acompanhando para ver os próximos vídeos. Um grande abraço!